Por que que Jesus não evita as tempestades? Por que que Jesus não nos encaminha por lugares que fujam de tempestades? Você vai descobrir ao longo do processo que a tempestade não é pra Jesus descobrir quem você é. Porque ele sempre soube quem você é. A tempestade é pra Deus revelar pra você mesmo coisas que estão aí dentro que ainda precisam sair. A tempestade é reveladora. As adversidades mostram pra nós onde é que está a nossa fé. Jesus mesmo contou uma parábola e ele disse duas casas. Uma fundamentada sobre a rocha e outra sobre a areia. Quem olha de longe é tudo casa, tudo linda, tá tudo bonito. O que que vai revelar qual é qual? Vem os rios. Os ventos bateram contra ela. Desceu a chuva. Quando bateu com ímpeto aí revelou qual era o alicerce de uma e qual era o alicerce de outra. Então perceba que as adversidades que Jesus permite viver não são para tua morte. são para revelar coisas em você que ainda não estão alinhadas com o propósito que ele tem na tua vida. Chegar ao lugar que Deus quer nos levar é o sonho de todo crente. Ah, eu quero viver as promessas de Deus. Mas a pergunta é tem coragem de ser lapidado por ele? Tem coragem de deixar ele te arrancar dos lugares que não combinam com o teu chamado? Tem coragem de deixar ele tirar da tua lista de contatos pessoas que não tem a ver com a voz profética que ele colocou em você? Tem coragem de deixar ele arrancar de você do teu convívio do teu jeito de falar coisas que não...